Lá vem ela Ela finge que vai, mas não vai Ela finge que vai, mas não vai E lá vem ela, deslizando tão macia A natureza assim tão fria, não conhece o meu amor Mas eu sabia, não devia me jogar Devia só continuar a ser um simples torcedor Não nasci pra jogador Lá vem ela, lá vem ela E todo mundo correndo atrás Lá vem ela, lá vem ela E todo mundo correndo atrás Ela finge que vai, mas não vai Ela finge que vai, mas não vai Matei no peito, da cabeça eu já tirei Botei no chão, não dominei Do meu controle ela fugiu E lá vai ela, vai rolando pela vida Pelos homens perseguida Do meu sangue ela subiu Lá vem ela, lá vem ela